Há menos de dois meses, para o fim do prazo do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, apenas um. Cada quatro produtores no estado entregou o documento. Muita gente está atrasando aí, né, Pabllo? O pessoal não sabe que juntar toda a papelada não é tão simples. Quem deixar para a última hora pode não conseguir todas as informações. Aí, se não entregar o CAR, o produtor paga a multa e pode perder financiamento agrícola. O plantio de cana é a principal atividade na fazenda de 58 hectares. A área de reserva ocupa boa parte da propriedade. E o produtor precisa informar exatamente quanto. É um dos dados obrigatórios no cadastro. Há dois meses, seu João está lidando com isso. Até contratou um especialista para mapear a fazenda. Tem que fazer o trabalho de campo e o trabalho depois de escritório, né, que seria a parte de transmitir os dados eletrônicos. Então dá trabalho, não dá para fazer de uma hora para outra. Não, dá trabalho. Para fazer o cadastro, é preciso entrar no site da Secretaria do Meio Ambiente e preencher o formulário, informar dados pessoais e da propriedade. Também no site, clicar em mapas e destacar as áreas de proteção. O SEBRAE tem feito palestras para orientar os agricultores. A dúvida mais comum é justamente sobre as leis ambientais. Na área de preservação permanente, reserva legal, que a reserva legal, ela tem que estar próxima à área de preservação. As duas áreas podem somar até 20%, no caso de propriedades, até quatro módulos. Com essas informações, a ideia é mapear com mais precisão as áreas ambientais que existem no estado de São Paulo e com isso facilitar o combate ao desmatamento. O problema é que faltam apenas dois meses para entregar esse cadastro e até agora só 25% dos produtores fizeram levantamento. E as punições para quem perder o prazo são pesadas. Não vai ter mais acesso ao crédito rural e além disso também não vai poder obter licenciamento ambiental para desenvolver atividades agrícolas dentro da propriedade. Por exemplo, se ele quiser fazer uma criação de peixe, ele não vai obter junto à Secretaria do Meio Ambiente um licenciamento ambiental. Quem ainda não começou precisa se apressar. Com tantas informações, não é um bom negócio deixar para a última hora. Você ficando sem um crédito, o agricultor que hoje depende de crédito para custeio da safra, colheta, ele corre o risco de não fazer a atividade no ano devido a esse problema. Então anote aí o prazo, vai até 6 de maio. Para mais informações, o produtor pode procurar o SEBRAE, as casas de agricultura ou então os sindicatos rurais.